Atual campeão estadual, o time sub-20 do Goiás vive a expectativa da estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior na próxima quarta-feira. Pela segunda vez na competição, o volante Arley Lincoln acredita que o time deste ano tem tudo para ir mais longe na Copinha. Eu tenho uma tendência, porque eu convivei com os meninos de uma passada deste ano, nosso time está mais compacto. A gente até ganhou o campeonato agora, o campeonato goiando, sub-20, e o time da gente está bem. E eu espero que a gente vá longe. No Goiás, desde os nove anos de idade, Arley Lincoln já foi campeão em todas as categorias de base esmeraldina. E o nome de ídolo não é por acaso. Arley é em homenagem ao ex-goleiro do Verdão. E Lincoln é por causa do Leão da Serra, que fez história na década de 70, sendo o terceiro maior artilheiro do clube, com 109 gols em jogos oficiais. O jovem atleta admite que se sente pressionado por carregar o nome de dois ídolos esmeraldinos. Pesado, né? Duas lendas do Goiás. Sonhando com uma carreira no futebol, o jogador ressalta a importância da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É uma visibilidade boa, né? Que traz oportunidades para a gente, né? Não só dentro do clube, mas eu espero crescer aqui dentro do clube do Goiás, do porte-clube. E vamos forte. O time da gente está focado. O time está bem, a gente está treinando bem. Nesta edição da Copinha, o esmeraldino está no grupo 17, com sede em Porto Feliz. Na primeira fase da competição, a equipe goiana enfrentará o IAP do Maranhão, o Botafogo de São Paulo e o Desportivo Brasil, também de São Paulo. A estreia está marcada para a próxima quarta-feira, dia 5 de janeiro, diante do IAP do Maranhão.